Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui no canal, mais um vídeo do Lucas Verde, acho que essa é a entrada dele. No vídeo de hoje, eu vou trazer o Luiz para nadar aqui na mansão e eu vou ligar aqui pra ele e eu esqueci de avisar vocês, mas ele vai entrar escondido comigo porque eu não posso avisar o Lucas e o Bruno, o Lucas e o Claudio, que eles são lá no escritório trancados o maior tempo aqui. Deixa eu ver aqui, quantos graus tá? 28 graus! Vou mostrar pra vocês, gente, olha aqui, a gente não repara. Vamos descer, né, gente? E eu vou aqui na sala Z, pra mim poder ligar pra ele porque eu acho que é que pega um pouco de internet. Tô ligando, gente, pro Luiz. Vixe, ele não me atende. Meu Deus, gente, ele tá me traindo. Não é possível. Vou ligar, vou dar um jeito, mas eu vou ligar pra ele, né? Vou dar um jeito, eu vou ter que ligar pra ele, gente. Eu vou ter que ligar pra ele aqui. Deixa eu ligar aqui, gente. Tô ligando, me telefone, meu irmão. Porque ele não tá me atendendo. Que raiva! Pois agora eu vou ligar pro Luiz de novo. Ele não tá me atendendo, mano. Tô gritando. Tô achando que ele tá... Alô! Onde você tá? Tô na minha casa, por quê? É... Você não poderia vir aqui na mansão? Posso? Escondido... É pra quê? Escondido pra gente nadar. Mas eu acho que vai dar ruim. Ai, não vai não, confia. Tá bom, então. Daqui uns 15 minutinhos, tá isso. Tá bom. Vem o máximo mais rápido que você conseguir. Já tô chegando. Então tá bom. Tchau. Tchau. Gente, ele já tá chegando, ele falou. Então vamos esperar uns 15 minutinhos e é isso. Quando ele chegar, eu volto. Gente, o Luiz chegou. Vem a luz. Não vem, não, né? Por que que ele se escondiu aqui, Lucas? Entra bem quietinho, eu vou pegar minha toalha e você pega a sua. Sua mochila. Vamos aqui pegar, gente, que minha mochila tá aqui. Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Deixa eu pegar minha roupa, né? Que que eu vou entrar na pezinha. Deixa eu ver uma roupa que eu vou entrar na pezinha. Eu também. Gente, eu não sei o que eu coloco. Eu acho que eu vou colocar esse short com essa camiseta. E é isso, gente. Eu vou se trocar e já volto. Eu já me troquei. Cadê o Luiz? Cadê ele, gente? Pois agora eu tô procurando ele. Luiz! Gente, tô tentando achar. Ô, Luiz, mas eu não acho. Cadê que esse menino sumiu? Só falta. Eu vou ter que ficar aqui de boa na agulha esperando o Luiz vir e quando ele vem eu volto. Luiz voltou aonde você tava? Eu gritei igual doida. Eu tava colocando meu short. Não, não sei. Entendi. Pois agora eu vou estragar. Rápido, você não tá brincando. Ai, meu. Minha toalha. Mas fazer o quê? Onde você não vai deixar essas toalhas? No chão, né, meu querido? E onde que a gente vai tirar essas câmeras aí? No chão, né? Vai molhar. Não vai, não. Confia. Vamos ver se tá molhada? Vamos ver se a água tá molhada? Não. Tá gelado. Tá? Ai, meu Deus. Será que tá frio? Eu vou estender minha toalha aqui um pouco no chão. Você vai pular já? Não, calma que eu vou estender minha toalha no chão. Ai, caramba. Vai logo. Mostra. Você pula só pra ver se você é homem, vai. Vai, então. Se você não pular, você é mulher. Pulou. Gosta que eu falo que ele é mulher. Mulher, sua vez. Calma, gente. Deixa eu estender aqui, né? Minha toalha no chão. Porque quando eu sair, eu já vou diretão aqui na minha toalhão. Ai, vou botar um pouquinho lá. Um pouquinho, tem certeza. Calma, aqui. Eu tenho que ver um lugar aqui. Pegue tudo, né? Aí, ó. Perto que tem aquele pato ali. Pato? Tem que ser mais perto. Só não pode molhar a câmera. Ali, ó. Aquele negócio branco. Acho que pegando tudo. Tá pegando tudo, eu acho. Tá muito quente. Tá fazendo desafio. Tá fazendo desafio. Pato aí. O que dá pra fazer? Tá muito gelada. Tá gelada muito. Concordo. Gente, era pra mim ter colocado a câmera mais perto, né? Era pra mim ter colocado a câmera mais perto, né? Acho que era. E agora, o que eu faço? Sai, eu vou louco mais perto. É, gente. Vou dar a volta. Tô aqui atrás. Gente, eu vou colocar vocês mais perto. Tô pingando. Mas seja bem. Olha, Luiz, só não molha aqui a câmera, pelo amor de Deus. Senão tem que pagar mais de 10 mil reais. Tem que ser um lugar que pegue você. Tá pegando você? Tá. Virar um pouco mais pra cá. Virar? Isso. Eu acho que agora não tô falando. Tá muito gelada, gente. A água tá muito gelada. Não, tá gelado. Agora o meu deus vai molhar a câmera. Cadê o pé? Molhou. Isso pra vir o tempo que... É, calma aí. Essa daqui não é a prova d'água igual a GoPro. Gente, aqui não dá pé pra mim, ó. Não dá pé. Não dá pé. Tá bom, Luiz? Ai, que certo. A câmera molhou tudo, eu acho. Fudeu. Ferrou. Nossa, meu olho não abre. Tá engraçado pra vocês. A câmera... E agora? Eu duvido pra você pular lá na câmera, eu acho. Pular você. Se você pular, eu pula. Não quero. Vai, André, não fico. Tá com medo, né? Eu pulo, ó. Eu pulo pra você pular. 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 O Lucas tá saindo, não parece, hein? A luz vai pular, calma, eu quero filmar, eu quero filmar de coisa. Calma aí, Luiz, deixa eu filmar. Filha da mãe, o Lucas chegou. Era só o Claudinho que tava aqui, eu acho. Calma, calma, não pula aí, deixa eu dar um zoom. Gente, eu esqueci de gravar aqui, a câmera parou de gravar, mas o Luiz pulou. Gente, parou de nada, simplesmente parou. Quase caí na piscina com a câmera. Tá escuro pra vocês. Nossa, gente, olha. Vai. Gente, eu vou tentar entrar com vocês. Vai, vai. É verdade. Vai pular muita água, será? Vai. Então vai, calma aí. Vai. Tá. Um, dois, três e vai. Gente, ele pulou. Adoro o céu. Você vai sentir água? Não, não lembro, eu não vi. Eu não vi, gente, você pulando. Reparei só na câmera. Eu não vou pular. Calma aí, deixa eu posicionar a câmera de novo. Tá pulando água dali, ó, e tá vindo aqui um pouco. Só um pouquinho mesmo. Acho que tá pegando tudo, né? Tá saindo água mesmo. Eu coloquei. Que bosta. Tô saindo água porque daqui, ó. É. Tá muito alto a câmera. Abaixa um pouco. É, tô com medo de caída. Tá torto. Aí, dá pra ver? Olha meu cabelo, tá o ó. Tá o ó. Tá o ó, abc. Idiota. Será que pega, gente? Eu tô aqui. Nós estamos tirando o pé pra nós. Olha, será que nunca vai esconder? Eu não sei. É, tá o ó. Ali, que que é isso aí, né? Ferro. Não é ninguém. Como assim, o que 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 é isso aí? Ô, Bruno, eu tô aí. Ai, meu Deus. Ferro é tudo. O Bruno acabou de pegar. O Bruno é Claudinho, viu nós na ver. Olha, ele tá aqui, eu tô com o seu piscina na piscina. Eu vou me esconder. Ai, meu Deus. O que que é isso, Ferro? O que que é isso? O que é isso? Louie, socorro! Não, pode cair. Pode cair, que vocês vão ver. Que história é essa? Não tem ninguém! Deixa eu pegar essa câmera aqui. O que é dito nisso? Tá gravando um vídeo ainda, olha aí. Tá fazendo aqui? A gente não tá mais da câmera. Como assim, sem não saber? Ela falou que você viu, deixa eu ver chitado. Ah. Louie, essa menina tá cada vez pior, senhor. Olha-se. Que história é essa, meu? Hein? O que que tem? O que que tem? Você tem que perguntar pra mim. Ela travessa você, viu, menina? Nossa, ela é muito travessa, senhor. Vamos deixar de castigo? Nossa, vamos pôr de castigo essa menina. Nossa, vou deixar você de castigo. Comenta aí embaixo, gente, um castigo que eu queria fazer com ela. Ai, que legal, eu adoro castigo. Pode ser em trollagens, pode ser em qualquer coisa que eles quiserem. Ai, eu adorei. Adorei, adorei. E vocês tão aqui nadando já. Só na boa. Nossa, que legal. É bonito isso, é bonito. Só não vou nadar porque eu tô trabalhando. Coisa que a Alice não tá fazendo e ainda tá me enganando. Me enganando. Vai, já pode sair da piscina. Os dois, vamos levar vocês embora. Vamos levar o Luiz embora. Vai. Eu pulo aí, você vai ver como eu vou fazer. Vou fazer tsunami que você vai voar longe. Vai, Claudinho, vai. Eu vou dar um tsunami, você vai ver. Eu só não pego você agora, moleque, porque você tá no meio da piscina. Porque senão... Vai, não. Vou bem ali na pontinha. Taca a cadeirada. Vai, Luquita. Cadeirada nele, vai. Cadeirada em você, moleque. Cadeirada. Cadeirada com as quatro pernas na tua cara. Ai, Luquita, vamos fazer uma coisa. Então vamos lá com esses dois tontos aqui e vamos lá no Mac comer um lanche? Ah, tá bom, vamos no Mac então. Vamos lá no Mac comer um lanche. Tchau, tá aqui. Tchau, criança. Tão indo no Mac Donuts comer um cheeseburger bem gostoso, grandão, com batata cheddar e bacon, com uma coca bem deliciosa, ainda depois sorvete, milkshake e muito McFlower na cara, tá bom? Tchau. Tchau pra vocês. Não adianta nem vir atrás. Ah, e sabe o que eu vou fazer com essas coales aqui? É, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer, sabe? Joga no mato. Vamos pegar. Seus tontos. A gente sobe e pega a sua, tá? Ah, eu vou pegar a casa. Vamos jogar tudo em sua sopa. Dá para os filhos. Olha a ação. Olha que safado seu senhor. Mil e antes as criançadas, viu? Ai, ai, ai. Olha que bonitinho. Só uma bonitinha. Vamos entrar, tchau. 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 Tchau.